Surpresa! Feliz dia das crianças! O café da manhã é especial, tem presente. O que você acha que é? Uma coisa que você pediu. Esse você queria? Gostou? Agora sim, a Clarinha já arrumou as cores aqui. Pode começar, Clara. Ela não vai ser toda azul, a foto dela vai ser vermelha. Olha que divertido! É gostoso colorir assim? É gostoso. É bom? Sim. Agora eu coloquei um papel para não sujar mesmo. Pode continuar, Clarinha. Já pintou os patinhos de vermelho? Já. Agora vamos pintar o Chifo. O Chifo vai ser amarelo. É lógico, porque eu estou pintando o Chifo do Nicole amarelo. É, douradinho, né? Você pode até jogar glitter, que tal? Glitter! 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 Tem o glitter amarelo. Olha que sorte. Unicorninha, você vai ficar linda! É, porque eu amo tem o Chifo dourado! É, porque eu estou pintando o Chifo dourado! E eu vou pintar o Chifo. De novo, pra pintar... Assim, até a Olímpia. Deu. Agora o azul Clarinha, você já terminou Tá terminando, né? Vamos mostrar como que ela tá ficando Olha que belezinha Você é muito caprichosa, Clara Parabéns Ei, você sujou seu braço? Tatuagem, é? Você quer ficar igual ao papai? Fez tatuagem? Já tomei Terminou! Deixa eu ver que lindo Agora falta só jogar o... Glitter Está bem, então eu vou destrancar o armário do Glitter Vai Joga bastante Agora joga na frente Ficou pronto, Clarinha Que lindo ficou seu unicórnio Qual o nome dela? Você já escolheu? Não Tem que escolher Claro, você não está pensando Clara, ficou pronto seu unicórnio Que gracinha Você gostou de colorir? Foi muito bom? Foi E aí, já pensou no nome dela? Já Qual vai ser Isabelle 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 Deixa eu ver Ela tem carinha de Isabelle Mesmo, olha que fofa Então, pessoal Se você também achou muito lindo Assim como a gente Deixe seu like Se inscreve no canal E... Até o próximo vídeo Tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau